Olá pessoal do canal Olho Lago Rural No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês esse pé de pereiro, essa enorme árvore Essas aqui são só as raízes, o tronco, essa árvore é bem grosso, porém é cheia de galhos Essas aqui são as folhas do pereiro, a madeira do pereiro A madeira, a casca tem essas cor, essas manchas mais brancas Ela também perde suas cascas, ela vai engrossando e vai perdendo suas cascas Uma árvore bem desenvolvida Ela produz sementes, aqui no chão eu não encontrei nenhum É uma planta, uma árvore muito boa para germinar sementes Bem grande Ela está um pouco caída para cá Estamos aqui no Bioma Caatinga, município de Tanque Novo Bahia Vamos ver as folhas dela como são Tchau 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 Tchau